1989, foi a primeira vez que brasileiros que moram no exterior foram às urnas. Quase 18.500 eleitores puderam votar para presidente e vice do Brasil. A comunidade brasileira em outros países já era bem grande, mas a dificuldade para solicitar o voto no exterior e regularizar a situação junto à justiça eleitoral era bem maior. Primeiro, de conscientizar o pessoal de que podia votar. E segundo, nós mesmos, dos consulados, embaixados, não estávamos preparados. Apesar de nesse ano eu estar em Paris, foi um número relativamente reduzido de eleitores que se conseguiu alistar e estarem aptos para votar. Para resolver esse problema, a justiça eleitoral e o Ministério das Relações Exteriores se juntaram para uma missão muito importante, levar o direito ao voto e a democracia para os lugares mais distantes. Essa é uma busca da justiça eleitoral constante. Então, assim que a Constituição foi promulgada, começaram os trabalhos de conscientização do eleitorado e os trabalhos de treinamento dos consulados, dos agentes eleitorais que atuam no exterior, que são aqueles que fazem parte do quadro do Itamaraty, nas repartições diplomáticas no exterior. Então, até hoje, nós fazemos campanha constantemente, divulgamos na internet, por telefone, nos sites do TRE e do TSE, em todas as páginas dos consulados, a respeito da obrigatoriedade e, principalmente, do direito ao voto. E não é que deu certo? Contra números, não há argumentos, não é? Dá só uma olhada. Em quase 30 anos, o eleitorado brasileiro apto a votar no exterior cresceu 2.707%. Em 2018, mais de meio milhão de brasileiros espalhados pelo mundo poderão ir às urnas e votar para presidente e vice. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho